Aqui é a história mais incrível que você vai ver Inédito A vaca e o bezerro de pau Esse aqui agora nesse momento vocês vão ver Esse é o bezerro de pau O amor que a vaca não tem por ele Ali tá o Seoripe e a Natália Nesse momento vão levar o bezerro para a vaca Para a vaca Ali está a vaca, o personagem principal Mostra a vaca Ó, apaga o colchão Ó, tá cagando, não é? Ó, o bezerro, é o bezerro Vá que você fica aí Eu só vou fazer Aba, não é só ele que lembra não, vamos também A pequena é encurtida Tá comendo bem o bezerro dela A pequena é encurtida Estão comendo sal dela Deu bezerro Está boicinho A pequena todo dia reencheu o saco E a vaca ela poja quando vê seu bezerro Nesse momento vai amarrar o bezerro junto a vaca O senhor passa a corda no bezerro e amarra na vaca O senhor passa a corda no bezerro O senhor passa a corda no bezerro Quantos do Itabada? 10 litros quando ela vê seu famoso bezerro de pau É sua cria E ele tá querendo cair Gente, o bezerro morreu Aí pegaram o couro dele e colocaram o bezerro de pau E a vaca acredita no bezerro A vaca pariu as bezerras aí? A vaca pariu o bezerro? A vaca pariu o bezerro? Vai brinca Olha que lindo Nesse momento tá ali a galera assistindo tudo Uhuuu Estamos escutando um macaco Oi 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 Mamãe A vaca pariu o bezerro A vaca é outra alimentação do bezerro Só que tem tanto sal pra fazer Pra não deixar A pele A fortalecer Que ela tá alimentando mais o sal do seu bezerro E aí Mais guided Agora A vaca Ciclos Ciclos É Tá enchendo um balde Salve que pular pra descer Êêêêê